Uma coisa que é interessante é que as pesquisas eleitorais, na forma como a gente conhece hoje, elas vêm, sobretudo no início do século XX, de uma tradição em que se faziam enquetes. A revista norte-americana chamada Literary Digest, era uma revista semanal, ela não existe mais, ela costumava mandar questionários, cédulas eleitorais mesmo para os seus assinantes, pelo correio, recebia de volta e eles publicavam, então, qual era a intenção de voto das pessoas e eles costumavam acertar o resultado das eleições desde 1916. Na eleição de 1936, essa revista mandou mais de 10 milhões de cédulas para os domicílios americanos, recebeu de volta cerca de 2 milhões e 400 mil e previu naquele ano que o Landon iria ganhar do Roosevelt, que estava tentando a reeleição. O Instituto Gallup, que tinha sido criado recentemente, entrevistou só 3 mil eleitores norte-americanos e dava a vitória para o Roosevelt, que se reelegeria. E, quando as eleições chegaram, o interessante das pesquisas eleitorais é que a gente tem a confirmação, o Roosevelt ganhou e isso gerou uma série de discussões, né? Como só 3 mil entrevistas conseguiram precisar melhor do que as 2,4 milhões de entrevistas feitas pela revista. E a grande questão é a amostragem, né? Os 2 milhões, quase 2 milhões e meio de entrevistados pela revista, eles foram extraídos só de pessoas que tinham telefone fixo e que possuíam automóvel, o que em 1936 representava menos de 20% dos americanos. Enquanto o Gallup fez uma amostra na qual ele levou em conta um perfil sócio-demográfico dos eleitores, considerando sexo, nível de escolaridade, local de residência, enfim, que representava melhor o eleitorado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto